Joel Santana que foi o primeiro a vencer o Corinthians nesse campeonato, quando era técnico do Cruzeiro. Quando a gente vê imagens do Adriano e do Ronaldo, o Adriano que veio, como eu disse, com a delegação e o Ronaldo que está sempre aqui, ambos ao lado do presidente Andrés Sanches. No momento em que o Carlos Alberto, ex-Corinthians, cumprimenta todo mundo aqui no banco de reservas. Eu dizia, o Joel Santana foi o primeiro a vencer o Corinthians nesse campeonato, quando era técnico do... O Marcos vem embora na área, vem o toque de cabeça, explodiu na trave, tem reporte, Júlio César! Grande a defesa do goleiro do Corinthians, vamos ver de novo, a bola subiu, o toque do Júlio, a bola explodiu no travessão, o reporte, o toque do capitão Tite. E o Júlio César, põe a bola para a escanteio. Fábio Santos, vem cruzamento, vem a bola da esquerda, da esquerda para a direita, para o Danilo, Marcelo Lomba. Faz bem ali a defesa, não dá rebote o goleiro do Bahia. Ele que joga com a camisa tradicional do time do Bahia, você vê de novo ali o toque de cabeça, o arremate do Danilo. E a defesa do goleiro Marcelo Lomba. E faz o levantamento do Danilo, deu certa jogada para o Paulo André. Tentou uma meia, bicicleta o Paulo André como atacante, gostou do Corinthians, aplaude, a bola vai para fora. Brasileirão 2011, todos aqui. Você vê de novo ali por outro ângulo, a tentativa do Paulo André-Lilson, pé direita, risco. Comprou gol, Brasileirão 2011, torça aqui. O Paulo André sai para a marcação, o Júnior com o pé esquerdo, vem cruzamento, deu um toquinho de cabeça para cortar. O Fábio Santos, vem rebote para o Fabinho de pé direito, a bola vai embora. O Bahia chega, chega muito bem. Último toque do Fabinho, a bola vai embora. O Atro está mandando voltar. Vamos ver de novo o lance, cruzamento do Júnior. O toque de cabeça providencial do Fábio Santos. E o rebote, a bola na área. O chute do Fabinho, pegou muito mal na bola o Fabinho. Alex faz finta, lateral de grande área, vem cruzamento. O rebote é para o Emerson! Gol! Gol do Corinthians! Emerson, número 11! Na última participação do Alex, o desvio da defesa. A pancada do Emerson! Por todos os ângulos para você curtir. O cruzamento, o desvio de cabeça do Tite. A sobra do Emerson de pé direito. Aos 13 minutos do segundo tempo, o Pacaemus inflama. O Corinthians marca Adriano, Andres, Santos, Ronaldo. Todo mundo come a bora! O Corinthians marca o primeiro. Um Corinthians! Emerson tomou cartão vermelho. O Emerson passa ali. Bem pertinho do Joel Santana. O Joel Santana não provoca o Emerson. Os jogadores do Corinthians vão para cima do Evandro Rogério Romã. O Emerson tinha amarelo, Sereto? Eu acho que não. Pelo menos que eu tenha visto, que eu tenha marcado, não. O Emerson sai fazendo sinal de que o árbitro está maluco, aquela coisa toda. O Sereto, até para todo mundo ficar... O árbitro ficou batendo no peito para os jogadores do Corinthians e mostrou no escudo FIFA. E o Emerson não tinha cartão amarelo. O que ele está falando é o seguinte. Acho que ele estava tentando fazer cera. Ele não tinha nada. Ele caiu. Ele está mostrando o escudo. Ele mostrou o escudo FIFA e falou. Aqui eu sou o árbitro FIFA. E ele estava fazendo cera. Pelo menos foi isso que deu para ver a distância aqui. A gente olhando ele, falando com os jogadores do Corinthians. Ele tomou um cartão amarelo na hora que caiu. Na hora que caiu. Caiu nitidamente para ganhar tempo e tomou o cartão amarelo. É o que me explica aqui o quarto árbitro. Depois, quando tomou o cartão, teria batido palmas para o árbitro. Eu não vi. Mas enfim, teria batido palmas para o árbitro. E por isso, recebeu o cartão vermelho. Vamos tentar ver aqui. Ah, você viu ali. A gente está mostrando mais uma vez a imagem do Emerson. E aconteceu o seguinte. Como disse muito bem o Carlos Sereto, o que disse o quarto árbitro. Aconteceu o seguinte. Ele demorou para sair do gramado. Ele caiu simulando ali, segurando um pouco. Tal, como disse o quarto árbitro do Tite. O Tite pediu para ele cair. Ele tomou amarelo. Quando ele sentou no carrinho, as nossas imagens mostraram ele aplaudindo o árbitro. Muito bem, muito bem. Aí, o Evandro deu o cartão vermelho. E depois mostrou para os jogadores do Corinthians. Aqui é FIFA. E aí, o E aí, o E aí, o E aí?